Música Chegamos, chegamos no topo do monte de Deus E eu tenho certeza absoluta que o nosso clamor foi ouvido As nossas lágrimas foram enxugadas E o seu sacrifício como o meu e de todos aqueles que participaram desta fogueira santa do monte Sinai em toda a Europa Foram respondidos porque o nosso sacrifício não foi, não é e jamais será em vão para Deus E aqui neste lugar onde Deus desceu e deixou em evidência o seu poder Ele desce sobre a sua vida e deixa em evidência a sua saúde, a sua prosperidade, o seu perdão A realização sentimental, a união familiar, o batismo com o Espírito Santo, a transformação de caráter Ele deixa em evidência a sua libertação porque não tem praga, não tem bruxeira, não tem inveja Não tem nada nem ninguém que possa impedir Deus de agir na sua vida Inclusive nós vamos apresentar o óleo que nós vamos ungir com você aqui no topo do monte Sinai O óleo da resposta, o óleo da resposta de Deus na sua família, na sua saúde, na sua vida sentimental Na sua vida econômica, nos seus estudos, na sua vida profissional, no seu ministério Porque é inaceitável que você creia em um Deus tão grande, poderoso e viva uma vida incompleta e feliz Por isso nós vamos descer com a resposta Porque todo o peso, toda a carga, toda a humilhação, toda a escravidão ficou aqui E agora você está livre E eu também Graças a Deus Alegre o teu coração A resposta e a vitória é nossa A resposta e a vitória é nossa A resposta e a vitória é nossa